O sábado chuvoso e frio não tirou o ânimo dessa turma 47 pessoas de 22 grupos empresariais do Espírito Santo participaram do primeiro seminário de gestão financeira avançada O curso é ministrado pelo mestre em administração, Abel Fiorotti O objetivo do curso é capacitar os participantes a ter todos os fundamentos para se tornar um gestor financeiro Por isso que o curso abrange os principais aspectos de uma gestão financeira desde análise financeira de desempenho, capital de giro, formação de preço, custo análise de investimento, financiamento, enfim, tudo aquilo que envolve a área financeira vai ser tratado nesse curso Destinado a empresários, diretores e profissionais financeiros o curso está sendo realizado no novo auditório do Sindimol em Linhares Os oito módulos serão divididos em quatro encontros No último sábado aconteceu o primeiro deles e este empresário linharense acordou cedo para se capacitar e assim conseguir enfrentar o mercado que está cada vez mais competitivo Então nesse momento a gente precisa de conhecer, de procurar recursos, ferramentas, controles para que a gente possa ser competitivo realmente nesse mercado Além do conhecimento do Abel, eu vejo que com várias empresas e vários empresários aqui não vão poder ganhar nesses quatro sábados bastante interlocução de conhecimento Algumas perguntas que alguém possa fazer, que vai ser útil para o nosso dia a dia e que dentro de casa a gente não ficaria sabendo nunca, esse é o grande objetivo Se qualificar sempre é importante, mas em épocas de crise se torna ainda mais O melhor investimento, como disse o grande diplomata e personalidade norte-americano Benjamin Franklin investir em conhecimento sempre rende os melhores juros Então qualificar é sempre o melhor investimento a ser feito Nessas épocas ainda mais Então as empresas devem sempre estar aprimorando seus instrumentos de controle e ferramentas para apoiar a tomar decisão e com isso entrar numa rota de prosperidade e crescimento Tchau, tchau